Como aumentar o tempo de tela ligada no Xiaomi Redmi Note 12 e deixar a tela do aparelho acesa por mais tempo? Para fazer isso, é bem simples. Com o seu Redmi Note 12 em mãos e aqui na tela inicial, procure pelo app Configurações, com esse ícone da roda de engrenagem, e após encontrar, toque sobre ele. Agora nas configurações do celular, deslize essas opções para cima até localizar a opção Tela Sempre Ativa e Tela de Blanqueio, e toque para acessá-la. Nessa tela seguinte, seção Configurações da Tela de Blanqueio, você vai tocar em Suspender. Observe que ele mostra aqui à direita que no momento está configurado em 15 segundos de inatividade, portanto, toque sobre essa opção. E aqui, você pode alterar para manter a tela ligada por 30 segundos, 1, 2, 5 ou 10 minutos, após parar de mexer. Escolha o tempo que preferir e toque sobre ele. Feito isso, observe que agora ele alterou o tempo para manter a tela ligada, e a partir de agora, no meu exemplo, somente após 2 minutos sem mexer, a tela será desligada. E no seu aparelho, será de acordo com o tempo que você configurou. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, um grande abraço e até o próximo vídeo.